O que é isso? O que é isso? Volta, volta, pra casa, pra casa. Continue aqui, até que você seja tão brilhante quanto isso. Olha só, hora de filmar! Vitória! Vitória! Se arrepende, entende o seu filho. O que é isso? Corações de cura para você. Cura para todos. Corações de cura para você. Corações de cura para você. Cura para todos. Corações de cura para você. 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 Coração de cura para todos. Para você, seu Deus me faz o que você não tem. Minha cura para todos. Minha cura para todos. Até os seus próprios olhos podem te enganar as vezes. Corações de cura para todos. Minha cura para todos. Minha cura para todos. Corações de cura para todos. Minha cura para todos. A torre da base está sob ataque. Minha cura para todos. 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 Cura para todos 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 E o que é isso? É isso aí? Eu não! Dupla eliminação! Que lindo! Ah, e... Mano, eu tô altidão! Cora! Seu parceiro, Daxter, Daxter. Daxter! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É um ladrão? Não! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 RUN! Faster and faster. One strike, one fail. RUN! UGH! It's impossible to lose! Eu sou uma filha do Vale do Monte. Eu juro proteger meu lar até o meu último dia.